Olá meus amores, estou sumidinha desde ontem porque eu estava fazendo vários nadas, estava descansando, hoje eu acordei uma hora da tarde, acreditem, se quiser acordei não na verdade, eu levantei da cama, uma hora da tarde fiquei na cama, e aí me contem como foi esse iniciozinho de ano de vocês, dia 1º, ontem, me contem o que vocês fizeram, foram para a praia, meu Instagram todo estava na praia, eu falei para a praia também, não vou mentir, mas a gente estava com o neném e a essa praia, Quando eu engravidei eu estava com 75kg, eu estava 5kg já acima do meu peso, meu peso normal era 70kg, depois da gravidez eu fui para 95kg e agora eu estou com 85kg ainda, opa, vou dar uma olhadinha aqui se eu consigo o linkzinho para vocês, se eu conseguir mais tarde eu volto e posto Vou voltar hoje, finalmente, se eu tomei vergonha na cara, hoje eu vou voltar, já comecei minha dieta hoje, porque desde que eu pari, que eu não faço dieta, eu estava comendo também que nem uma louca, como é que eu vou emagrecer comendo que nem uma louca, comecei a dieta e vou voltar a treinar Já tinha falo aqui com vocês que minha produção de leite era muito baixa, que no início eu falava até que eu não entendia o porquê de ter uma produção tão baixa assim, mas hoje parando para pensar, eu imagino que tenha sido por causa do meu psicólogo Então, depois que eu parei para pensar, eu me dei conta que não tinha outro motivo para eu não ter produção de leite, a não ser o meu psicológico, né, que ficou muito abalado no pós-parto, no porpério, tá, eu não fiquei bem mesmo Depois eu posso até falar mais E aí, né, por causa disso, desde o iniciozinho que eu tive que complementar com a fórmula e de uma semana para cá, Henrico não está mais pegando o peito de jeito nenhum, porque não sai, né, cada dia que passa parece que piora a produção Ele não está mais pegando a imagem, desde o dia que ele tomou a vacina, que ele não pegou mais, dia 29 ele tomou a vacina Eu tentei dar o peito a ele várias vezes no dia, porque ele estava bem enjoadinho, né, assim, de dengo E ele não pegou hora nenhuma, rejeitou mesmo Eu não recomendo nenhum, porque eu usei vários, do mais barato ao mais caro, e nenhum resolveu Meu peito teve estria, minha bunda teve estria, ou seja, tudo balela Dormiu um tempinho, assim, na cama com a gente, acho que o primeiro mês todo Aí depois eu comecei a botar ele no mini berço O mini berço fica do lado da nossa cama, eu fico ali vendo ele o tempo todo, mas ele fica no berço dele já Gente, me diga uma coisa aí, as mamães, há quanto tempo depois a linha negra de vocês sumiram? Porque a minha, meu amigo, parece que não vai embora não, tá aqui até hoje Acabei de chegar aqui, vim atrás de Eliab, que tá fazendo a moeda no casino Ele todo dia aposta ganhando dinheiro, eu falei, não, meu filho, tem que me ensinar a ganhar dinheiro também Tem que me ensinar a ganhar dinheiro, onde tá ganhando dinheiro, eu quero estar, meu filho, já vi Comecei hoje, gente, tava esse tempo todo aí sem fazer dieta, comendo tudo que podia e que não podia Mas hoje eu comecei, hoje eu tomei vergonha na cara E aí E aí E aí E aí E aí